Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo e tropa, hoje a gente traz um vídeo pra vocês aqui do famoso Zoss Final Horror, galera, é isso mesmo, bem, esse jogo aqui, galera, já tem um tempo que ele tava na pré-alga, tropa, ele saiu e agora voltou com tudo, galera, foi liberado aí pra todo mundo jogar, tá? Lembrando que tá na Play Store pra qualquer um baixar, pra Tinovski, lembrando, galera, esse jogo aqui, ele é estilo do Badlands, tropa, você tem que, aparentemente, tem que, olha o zumbi aqui, ó, os gráficos do jogo, eu já gostei, galera, os gráficos é muito bom, E aí, já morreu igual a bosta, galera, olha que esquisito, o zumbi, ele, ele fica sem a cabeça, tropa, você arranca os braços, olha lá, ó, ó, aquele ali ficou sem o braço, vai ter bala aqui, tropa, essa arma aqui é muito ruim, ela só dá 20 bala, ai, morre logo o zumbi infeliz, eu acho que eu vou meter o facão nele, ó, toma, tramontina, ó, arrancou um braço, arrancou o outro, arrancou, meu, duro, olha aí, olha isso, tropa, ficou o cérebro daí pra fora, quer dizer, não tem cérebro, né, parece um platino, não tem cérebro, platino? Tu não peça, platinovski, não tem cérebro, platinovski? Platino? Que esquisito, tropa, meu duro do céu, olha, dá pra matar e pegar as coisas que ainda, bom, galera, pelo que eu entendi desse jogo aqui, tropa, você tem que matar, é, esse zumbi, matar os personagens também, e tem que pegar os negócios aí de, de sangue, tropa, alguma coisa assim, tá, é como se fosse lá aquele, novo jogo que vai ser lançado, Project Evo, né, tropa, aqui você tem que pegar, ó, tipo, um minério de sangue, alguma coisa assim, tropa, uma coisa vermelha aí, é, aqui é a mesma coisa, galera, só que aqui é, tipo, Badlands, tropa, Você tem que resgatar esses negócios de sangue aí, opa, ah, galera, o zumbi me matou, ah, não, eu consigo reviver, ó, levanta, levanta, vai, vai, mete, vai, tome, toma, tramontina, tome, arranca a cabeça agora, morro de bomba, tá, platinovski, topa, bem, desce aqui, ó, dinheiro? Dinheiro? Oxi, me dê dinheiro, bem, me dê, eu quero ficar rico, enfim, galera, então você vai pegar o máximo desses, é, coisas de sangue aí, essas bolsas de sangue aí, você vai conseguir fugir daqui, tropa, só que você vai chamar o helicóptero, o problema é se você for mordido, galera, por esse zumbi, você se transforma em um zumbi também, tá, vai, acelera, bem, ó, tá mandando eu ir pra algum lugar ali, sinal de cristais, ah, cristais de sangue, tá aí o nome, ó, tava tentando lembrar, não consegui, agora tá aí, lembrei, é, cristais de sangue, tá, você tem que resgatar esses cristais de sangue, ó, platinovski, ó, Só que eu posso matar outro jogador também? Toma, morreu igual bosta, morreu não? Se não morreu, vai morrer agora, toma, morreu igual bosta, agora morreu, eita, ó lá, tá com um cristal de gelo, tropa, ó, então você, é, tem que matar assim, galera, tem outro cara ali já ruxando, ó, então você tem que matar os, os personagens aí, os caras que tá no, no jogo, e aí você pega os cristais deles, né, e aí, ó, aparentemente, quem fugir com mais é o que ganha, ó, platinovski, morre logo isso, pessoal, morre igual bosta, vem não, zumbi, não vem não, zumbi, ó, tem outro atirando já, Tá, mas não é possível, vai, usa, usa, rápido, 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 tem que lembrar que o cara pode reviver também, né, tropa, ah, não dá pra matar, ó, se o cara tiver no chão, não dá pra matar, galera, Ih, merda, reviveu, aí, liberada, liberada, morreu com uma bota, platino, respeitou, foi bem, mas não morreu ainda, oxe, 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 tá com dor de barriga, meu filho, não dá pra matar, galera, só, só dá pra derrubar, né, mas não dá pra matar, não sei porquê, Parece que, não, pelo menos, ele não consegue pegar as coisas no chão, né, então eu posso pegar os cristais de, de sangue aqui, Hum, nada mal, E ele correu pra lá, acho que tá com dor de barriga, quem saiu com a mão na barriga, ia baixar ainda, por cima, uma mão na barriga e a outra na, na bunda, né, então o senhor tá querendo cagar, ou já cagou, né, Lá, Tinha, tá indo no banheiro, platinovski, que dor de barriga, tem um remedinho aqui chamado chumbo platina, vem aqui, Não acredito que ainda tem coisa útil por aqui, Tá, aqui eu já peguei tudo, esse aqui também tá deitado até agora, Não dá pra finalizar, e ele tá aqui parado, não sei, eu acho que ele fez foi deslogar, Não dá pra matar não, vambora, vamos ver se ela acha mais, E pegar o máximo de cristal, de sangue aí que nós puder, tropa, Aí tá mandando ele em outro lugar de novo, ó, Não sei se é onde tem player, ou alguma coisa assim, Volto ao objetivo, tá, Ah, mas eu não gostei não, esse negócio de objetivo aí, o jogo, o jogo em si é legal, né, dá pra você divertir muito, Só que esse negócio de fazer objetivo, tropa, eu gosto de jogo de mundo aberto, igual o Legend, né, Fala aí, galera, lembrando que nós estamos aí também já chegando aos 46k de inscritos, né, tropa, Então já se inscreve no canal também se você não for inscrito, bem, tamo junto a nós, E compartilha o vídeo com seus amigos, né, Pratinovski, que já sabe, né, bem, Se você assistiu o vídeo e não deixar o like, vai tomar o famoso raid pelo gabinete do hack, Pratinovski, Que eu não gosto nem de lembrar, tropa, eu tomei raid de novo pelo gabinete pro hack, tropa, Meu Deus do céu, o que que será feito nesse jogo, viu, Mas como eu falei pra vocês, né, galera, tô saindo de viagem aí, é, né, hoje, né, na verdade, já tô em viagem, Quando eu voltar de viagem, eu vou ficar uma semana fora, quando eu voltar, a gente já vai começar uma nova etapa no canal aí, tá bom? Normalmente já vai tá chegando aos 50k também, né, tropa, quando eu voltar, E aí a gente vai fazer alguns ovos também, né, bem, mostrar o rosto dos Platinavski, Os Platinavski, o tanto que o Alpha é lindo, galera, cês tem que ver, galera, o tanto que eu sou bonito, tropa, Eu sou lindo demais, galera, a minha voz é bonita, Platinavski, eu deveria ser cantor, Minha voz é bonita, eu sou bonito, não, um príncipe encantado, Platinavski, Respeitou o Alpha bem, ó o zumbi dele, ó, a mira dele eu achei meio esquisita, galera, Cê mira, só que o personagem continua em terceira pessoa, né, não fica só a arma ali, Bom, como eu tava falando que eu era bonito, é, pelo menos minha mãe fala isso, né, Por isso que eu sei que eu sou bonito, dizem que mãe não mente, né, Platinavski, Platinavski, sua mãe fala isso pra você também, Platinavski, Pior que eu tô magrelo, tô parecendo um chassi de grilo, Ó o zumbi aqui, ó, e morreu uma bosta, aí o zumbi, ó, Aí o zumbi já virou zumbi, galera, só que acho que ele tá parado, quis quitar do servidor e não conseguiu, Não quis quitar da partida, Ou ele tá mandando mensagem alguma coisa, né, Ah, agora que eu percebi, galera, tem chat de voz aqui, ó, Só que ele só funciona quando você chega perto de alguém, é igual nos outros jogos aí, né, Por isso então que quando eu entrei na partida, no segundo, opa, Ah, era um mercenário, galera, ó, um cara que virou zumbi, Como eu tava no helicó, galera, no início da partida, eu escutei os caras conversando, Mas eu achei que fosse do jogo mesmo, né, E é do jogo, né, tropa, mas agora que eu vim perceber aqui que eram os players, né, Os jogadores, Então é um jogo online, é top demais, gostei desse jogo, viu, Ali tem outro carinha também, ó, O zumbi também tá parado, Toma, na testa, na testa, na testa, na testa, Esse já era, Ó, e todos os mercenários que virou zumbi que eu tô achando tá tudo parado, Não sei, não entendi o que esses caras tão fazendo, não, De certo é sair do servidor, né, tropa, Sair do jogo, Tá, vamos ali no objetivo, galera, ver o que... Opa, Opa, a gente tem aqui, ó, Liberada, 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 Filha da mãe, errei muito tiro, galera, Oxi, Que isso, pô, o cara me deu dois tiros, Vai zumbi, mata ele, regaça ele, Tá aí agora, Ih, tropa, agora eu que tô com dor de barriga, Meu Deus do céu, Lascou, galera, lascou-se, Tá, tá mandando eu ir ali, ó, Vá até a... Na casa de cura, para curar HP, Restaurar HP, beleza, Tá mandando ele deitar na cama, como é que deita? Ah, é do lado de cá, ó, Deita, deita, vai, vai, meu filho, acelera bem, Beleza, tropa, consegui, Estarei minha vida, ó, tá enchendo a vida ali de novo, Vai, acelera, bem, acelera, não demora, pelo amor de Deus, não demora, 175, beleza, encheu a vida, Tá, consegui encher minha... Cadê minha arma? Arma, 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 Ah, tá, eu achei que eu tinha perdido minha arma, beleza, Acho que eu perdi meus cristais de gelo, né, Se o cara me matou e pegou tudo, Desgramado, aqui não dá pra sair, não, Não dá pra quebrar o vidro, não dá, Cadê o carinho, tá, não dá pra matar ele? Nossa senhora, galera, Uma mina de ouro, Muito obrigado, Onde você vai, meu filho? Vai lá se curar, eu vou vazar aqui, Que ele vai se curar, eu vou voltar aqui pra poder me matar, Tchau, obrigado, bem, Acelera, parceira, acelera, acelera, acelera muito, Não, galera, morri, perdi meu cristal de gelo, Peguei o dobro, E eu acho que eu até matei o próprio cara que me matou, Não sei não, viu, Eu esqueci até de olhar o nome dele, galera, Mas eu acho que eu matei o mesmo cara que me matou, Vai, morreu logo, Bom, eu vou chamar o helicóptero aqui, galera, Se não me engano, Você tem que colocar um negócio no chão aqui, Pra chamar o helicóptero, Pra você tentar fugir daqui, né, O problema é que daí na hora que você chamar esse negócio aí, Trope, vai vir um monte de jota, É um cara ali, ó, É um cara, é um cara, Oi, é pra aqui, Liberador, 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 Mas eu vou botar, Volta lá pra casa de apoio, vai, Vai, Bertina, vai, Volta pra lá, Ele não tem coisa de sangue não, ó, Cristal de sangue, Mas eu vou lá pegar o luxo, né, Vai que tem alguma coisa que eu queira, Na verdade, nem sei o que que eu quero aqui, Não sei pra que que serve nada, Não entendo nada desse jogo ainda, Mas é um jogo muito divertido, galera, Vou deixar aí baixado no celular aqui, E vou continuar jogando, Pra quem comenta aí no vídeo também, galera, Pra quem já joga esse jogo aqui também, Comenta aí no vídeo, Como que faz pra jogar esse jogo, O que que tem que fazer aqui, Qual que é o objetivo do jogo, Porque eu não entendi nada até agora, Aqui, ó, Vou colocar esse negócio no chão, Nossa, mas que demora pra ativar esse treco, hein, É tipo uma, Um sensor de radiofrequência, Pra poder chamar o helicóptero, né, Você chamou o resgate, É aí, ó, o resgate, Pronto, É igual o, Oxe, que que é isso, Tomando tiro de onde, Sai, O helicóptero chegou em apartamento, Tá, mas cadê o helicóptero, Ah, galera, O helicóptero tá em cima de um prédio, Que isso, Filho da mãe, Eu sabia que esses caras iam vir, Tropa, Os caras iam deixar eu fugir, Desgramada, É os, Os outros caras, Igual eu, Que virou zumbi, Galera, O zumbi mordeu eles, Aí virou zumbi, Aí, Agora eu virei zumbi, Ah, Não, Ah, Sacanagem, Tropa, Que isso, Ah, Ele tem tipo um sensor, Pra você saber, Onde que tá os personagens, Onde que tá os outros jogadores, Que não foi infectado ainda, Olha lá, Pegamos mais um, Agora a nossa missão, É infectar os outros, Não deixar ninguém fugir daqui, Legal, Galera, A logística do jogo, É muito boa, Gostei muito, Agora virou zumbi também, Agora ele também, Ajuda nós a infectar o outro, Só que eu não vou infectar o outro, Não, Galera, Eu vou falar pra ele fugir, Sai daqui, Meu filho, Ai, Sulera, Cadê o outro, Tá lá, Vou lá tentar alcançar ele, Vou falar pra ele vazar daqui, Falei, Sai daqui, Meu filho, Meus amigos, O zumbi tá tudo atrás de você, Galera, Olha o tanto que apelão isso daqui, Depois que você vira zumbi, Você consegue subir nas paredes, Literalmente, Olha isso, Você vira, Você não vira zumbi, Você vira o, O aranha zumbi, Não, Aranha bi, Não, Não, Aranha bi ficou meio estranho, Né, Tropa, Platina, Você é, Platinovski, Aranha zumbi, Olha, Sobe nas paredes, Sobe tudo, Quer ver que pula e não toma dano, Não tô falando, Aí você não morre não, A gente meia vida aqui, Sem que nem isso, Ah, Perdi, Me drop, Infectaram o outro também, Não deu tempo de avisar ele, Coitado, Missão fracassada, Primeiro apareceu missão cumprida, Depois missão fracassada, Não entendi, Platinavski,